Oi, meu nome é Elen. E o meu é Nick. Quer aprender uma palavra nova? Então vamos lá! O grande domínio é só tirar do fim De toda dimensão, de cada um de E pra terminar, um prato com o li Brandili, brandili Vamos cantar juntos Brandili, brandili Pode repetir Brandili, brandili É fácil de guardar Brandili, brandili Nossa gente de vestir Brandili, brandili Pode repetir